E aí galera beleza o grande dia tá chegando porque vai ser o dia do sorteio né o dia esperado por muitos inscritos do meu canal muitos para mim é muito para muitos deve ser poucos os 100 inscritos do meu canal mas para mim é muito importante e é muito muita coisa para mim e é isso aí galera vou sortear assim o sem card a cash para o face para os 100 primeiros inscritos do meu canal porém eu fiz um eu fiz uma fanpage e fiz um Twitter gostaria também vocês curtissem a minha fanpage e começasse a me seguir no Twitter esse vai ser o regulamento para você está participando da promoção a primeira é ser um dos 100 primeiros inscritos a segunda compartilhar compartilhando esse videozinho aqui na sua página no Facebook curtir minha fanpage e me seguir no Twitter só esse pequeno detalhe aí galera para vocês está concorrendo ao sem card a cash como eu já tenho os 100 primeiros inscritos inscritos só é agora curtir a fanpage compartilhar o vídeo e começar a me seguir no Twitter para tá concorrendo pretendo fazer o sorteio dia 28 do 9 a 18 horas a 18 horas vai ocorrer mesmo pela fanpage vou divulgar na fanpage ou ganhador e se tiver outros outros meios também eu vou enviar e-mail se tiver colocado telefone vou mandar uma mensagem e etc e blá 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 e é isso aí galera desejo boa sorte a todos e que continue me ajudando porque sempre vou estar sorteando quando atingir uma certa meta de inscrito vou estar sorteando uma quantia para estar ajudando vocês da face eu gosto muito de jogar tá eu sou FUNCAST tenho quase todas as armas de a box e gostaria que também tive todos tivesse né uma desigualdade no jogo se torna muito chata igual ontem eu tive que tirar meu titã porque meu colega não tinha um titã meio tenso mas dá nada gosto de jogar com meu titã gosto de atacar bala gosto de cair no chão não gosto de matar sim e é isso aí galera beleza o canal vai ser para ajudar vocês para estar dando uma focinha aí os jogadores do a face para tá comprando aí uma arminha de box para tá aí comprando uns equipamentos necessários ou até a mesma arma mas isso vai de cada play fazer o que quiser do seu orquestro eu vou estar sempre está ajudando e vou ajudar aqueles também que está sempre compartilhando curtindo meus vídeos comentando e dando aquela força aquela moral no meu canal agradeço muito valeu e até a próxima e boa sorte a todos brigadão pessoal até mais e aí